O clone, quinta-feira, 2 de dezembro. Ale avisa Jade que ela vai para o Brasil e que ele pagará a sua faculdade. Jade fica paralisada e sorri. Volta para sua casa feliz. Ábido vê a sua felicidade. Ela dança no quarto. Saíde proíbe ela de sair de casa enquanto morar ainda com ele. Que ela fique no seu quarto porque não quer vê-la passando pela casa. Jade lembra das palavras do tio e diz como você quiser. Saíde diz a Ábido que comecem a procurar uma nova noiva. Zoraide diz a Ale que Saíde hoje vai escolher uma nova noiva. Jade vê Saíde se arrumando. Ábido diz que desta vez ele arrume uma boa noiva. Jade escuta tudo. Ale avisa que hoje não jantará em casa. Zoraide fica com a pulga atrás da orelha. Latifa se arruma e chora. Diz que foi abençoada e que é muito feliz com Mohamed. E que sempre que pensa no divórcio de Jade ela fica assim. Latifa pede que Nazira cuide bem de Samira. Nazira diz que se ela também tivesse uma escrava ela sairia toda noite. Latifa quase desiste de sair. Uma mulher se aproxima de Mohamed. Latifa vai lá, se apresenta e diz para ela falar com ele o que quer. Que ela fala para seu marido. Albieri vai a casa de Ivete e diz que vai contratar um detetive para saber de Deusa. Deusa leva leite para Léo que está com a cara enfiada na rede e diz que não quer. A gente vê que não é mais o mesmo garotinho que ele já foi trocado. Deus escreve uma carta para suas amigas falando como está difícil. E conta todas as tentativas e artimanhas que Léo fez. Diz que ele tentou fugir em um caminhão. E que o garoto é apegado a mocinha. E que mesmo ali tão longe, doutor Albieri tirou seu filho. Ali vai ao restaurante onde Said vai conhecer pretendentes e finge estar ao lado dele. E diz que está ali para ajudá-lo. Zoraide é avisada que Jade não está se sentindo bem. Jade diz que ficou com medo porque a doença de sua mãe começou com um desmaio. Uma doutora é chamada. Ali põe defeito nas pretendentes. A doutora diz que Jade está grávida. Zoraide e Jade não acreditam no que ouvem. E chora quando Zoraide avisa que ela não está mais divorciada. Zoraide manda Karima sair. Zoraide continua tentando uma nova esposa. Ali diz que a garota não tem dentes bonitos. Zoraide mostra uma outra. E Ali diz que ela tem uma irmã que foi devolvida. Zoraide levanta para dançar. Zoraide faz um chá para Jade que diz que tem que ter um engano. Zoraide diz que vai ligar para Latifa. Jade está sem chão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, que está todo dia aqui no canal, nos nossos vídeos, falando com vocês. Tudo bom? Hoje eu vim aqui pedir a ajuda de vocês. Vocês sabem que vida de canal pequeno aqui no YouTube é bem difícil, né? Vocês também acompanharam que a gente teve alguns problemas técnicos. Então eu tive a ideia de vir aqui e pedir a ajuda de vocês, que está aí do outro lado e que assiste nossos vídeos todos os dias. Se cada um que está aqui no nosso canal ajudar, nem que seja um pouquinho, com um real, já vai ser uma ajuda muito valiosa. Então aqui vai estar aparecendo o nosso QR Code com o nosso Pixie. Por lá você vai poder ajudar a gente, nem que seja com um real. E como eu sempre falo, ajudar o amiguinho é sempre legal. Aqui na descrição também terá o nosso Pixie. Então ajuda a gente. Use o nosso Pixie aqui no QR Code ou na descrição do nosso vídeo. Um beijo, ajuda a gente. Nasira brinca com Samira. O telefone toca e ela fica decepcionada ao saber da gravidez. Jade diz, não acredito. Latifa e Mohamed chegam e Nasira conta novidade. Latifa fica muito feliz e Nasira diz que com certeza Said vai tirar a criança de Jade porque os filhos pertencem aos pais. Ali diz a Said que uma esposa pode ser um paraíso ou um inferno na sua vida. Said diz que quer uma nova esposa, mas que ela siga a religião. Na cozinha as mulheres estão felizes. E Ali diz que Zoraide e Karima saíram. Said diz que se sente injustiçado, pois foi um bom marido para Jade e ela não deu valor. Zoraide diz que um filho é uma bênção. Jade pensa, e se eu não contar que eu estou grávida? E completa, por quê? Por quê? E chora. Maísa pergunta se Lucas não queria ter um outro filho. Ele diz que não pensa nisso. Maísa pergunta o que mudou, já que a gente se entendeu. Lucas diz que a vida não é como a gente sonhou. Zoraide diz a Jade que aceite seu destino. Said descobre que Jade está doente. Said diz o que ela tem. Zoraide diz, pergunte a ela. Jade diz, estou grávida. Saí de desverdade, eu fui abençoada. E reza, agradecendo ao saber que vai ser pai. Ali está brigando com Zoraide, que está toda feliz. Ela tenta falar e ele não deixa. Ela diz, Jade foi abençoada. Ele fica todo feliz e diz que ela é um anjo que Deus mandou para a casa dele. Fala todo o contrário do que ele estava falando há um segundo atrás. Ele pede para ela dançar com ele igual quando eles eram crianças. E todos dançam felizes. Ivete responde a carta de Deus e conta as novidades. Que ela fez um show de mágica. Que ela inventa várias histórias. E para se virar e vender bem na loja. Que no romance ela ainda está na mesma. Que sempre que ela arruma um novo namorado e tenta ser feliz. Leônidas aparece e volta tudo. Eles nem ficam juntos e nem ficam separados. De conta que Albiere colocou um detetive atrás deles. Deusa diz, detetive, esses anos todos esse homem não nos esqueceu? Mocinha insiste que Deusa continua mentindo que Albiere não é pai de seu filho. Deusa dá falta de Léo e mocinha diz que teve reclamações na escola. Que Léo não vai há uma semana. Deusa olha o desenho de Léo. Uma criança chega correndo e diz a Deusa que Léo fugiu na boleia de um caminhão. Que isso foi hoje cedo. O garoto conta uma história que Léo contou. E que disse que ia para a casa do seu pai. Chega um telegrama de Deusa contando que Léo fugiu. Norma conta a Edivaldo que Deusa está voltando. E ele fica perturbado. Deusa chega de volta na casa de Ivete. E quer saber se Léo apareceu por ali. Deusa não sabe se é uma boa ideia contar a Albiere. E que Léo nunca quis ficar lá no Pará. E que tem medo que Albiere encontre Léo antes dela e fuja com o menino. Deusa chega desesperada na clínica e diz que o filho fugiu. Para vir atrás de Albiere. Edna dá a ideia deles divulgarem uma foto de Léo na imprensa. Albiere diz para eles não se precipitarem. Deusa pede que ele coloque o tal detetive atrás de Léo. Edna diz, detetive? Albiere pensa, Diogo. Said dá comida aos necessitados como agradecimento pela sua bênção. Tá rolando a maior festa. Said comemora e Jade permanece triste. Abdu diz que Alá bate, mas também afaga. Zoraide diz a Jade que ela se alegre. Jade diz que ainda não consegue acreditar no que está acontecendo com ela. Said diz a Ale que naquele dia do restaurante foi Alá que mandou ele. Said dança e Zoraide diz, vai dançar perto do seu marido. Ela diz que não. Vai para um conto e diz que queria ir para casa dormir. Ela diz que Said está feliz porque ele pode tudo e ela não pode nada. Lucas está trabalhando e olha a foto da família dele e vê Jade. Lobata aparece e Lucas diz que está pensando como seria diferente a sua vida. Jade também pensa como seria a vida dela se tivesse casado com Lucas e segura sua barriga. Ali dança com suas esposas. Abdu diz que Jade não está feliz com a bênção. Said diz que vai esperar o filho nascer e dará um destino a Jade. Os meses passam, a barriga de Jade cresce. Lucas caminha na praia com a família. Deusa diz que acharam Léo, que ele foi parar em São Paulo e estava dormindo embaixo de um viaduto e que Léo está indo para o Pará. E que quando ela chegar lá, ela escreve uma carta explicando tudo a Albieri. Albieri e Edna recebem a carta. Ele diz, ele foi levado de mim de novo. Ele teria outra vida sendo criado comigo. E mistura Léo e Diogo na mesma pessoa. Edna diz que ele está misturando tudo, como se fosse uma única pessoa. Albieri diz, mas para mim eles são. Mohamed é avisado que Latifa está tendo bebê. Ele pede a Allah que seja um menino. Latifa tem um homem. Mohamed chora e dá o nome de Mohamed a mim, nome de seu pai. Mohamed faz o chamamento de Allah. Todos olham a foto do bebê de Latifa na casa de Ali. Zoraide diz que Latifa teve um filho homem. Said dá uma joia para Jade e diz a ela que é pela alegria que ela está lhe trazendo. Mesmo que depois do nascimento se faça o divórcio. Você guarde e lembre disso. Mohamed também apresenteia a Latifa e diz que ela fez ele o homem mais feliz. Dalva se preocupa com o isolamento de Mel e diz a Maís e Lucas que isso é muito estranho e que Lucas e Diogo colocavam a casa de pernas para o ar. Maísa diz porque eles eram dois. Mel é sozinha. Lucas vai falar com a filha que está lendo um livro do deserto e conta histórias do Marrocos a filha. E diz que se ela tivesse ficado lá, ela seria uma filha de uma odalisca. Jade faz um bordado. Said a observa. Mohamed dá tchau à família. E vai para a loja. Jade caminha nas ruas e entra em trabalho de parto. Ela pede ajuda a Zoraide. Teemo. Falou. 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 Obrigado.